Olá, uma pergunta que nós da Bridge3, Centro de Treinamento Global Report Initiative, GRI, no Brasil recebemos frequentemente, é como integrar os princípios ambientais, sociais e de governança, ou ASG, ou em inglês, Environmental, Social and Governance, na organização. A Global Report Initiative, GRI, por meio das normas e padrões, que agora estão atualizadas com as normas 2021, funcionam como um sistema de gestão para ajudar as organizações nesta jornada. Há todo um passo a passo e uma sequência lógica, que ao mesmo tempo que se constrói o relato, a jornada da transformação rumo ao desenvolvimento sustentável acontece na organização. Cada setor tem seus impactos que têm que ser avaliados em toda a cadeia de valor. Os seus stakeholders, identificados, engajados, ouvidos. Então os impactos são priorizados para se chegar à materialidade. Daí se buscam os indicadores e se estabelecem as metas de médio e longo prazos. É muito comum que durante o processo de relato, as organizações, ao fazer este exercício e estabelecer as suas ambições, como por exemplo integrar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, ou perseguir alguma certificação ou índice, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial, caso a empresa seja listada na Bolsa, que o processo de relato ajude a integrar na estratégia os princípios ISD nas metas de médio e longo prazo. Todos os aspectos são vistos e cuidados em nossos cursos e consultorias.